O julgamento da questão ISS e ICMS no Supremo Tribunal Federal está marcado para o dia 27 de agosto. Qual é a expectativa da ABS? Nós pedimos que sejam unificadas as três ações que correm no STF para que a gente tenha uma decisão comum, não tenha divergência de decisões. Mas se o julgamento acontecer na quarta-feira, se esse pedido não for acolhido, o que a gente espera é que eles façam o que o ministro que nos presenteou com a apresentação no dia de hoje apresentou. Ou seja, que eles decidam de acordo com a Constituição. E a Constituição diz que compete aos estados cobrar imposto sobre circulação de mercadorias e aos municípios cobrar imposto sobre serviço. Como a nossa atividade está prevista na lei que trata do serviço, nós entendemos que o STF deverá confirmar que sobre operações com software o imposto devido é o ISS. Com relação hoje aqui na ABS Conference, o presidente da entidade, o Francisco Camargo, colocou que há um excesso de regulação, que isso causa uma grave insegurança jurídica. Como que uma pequena e média empresa pode pensar em começar a atuar com software, com tanta regulamentação? A primeira orientação é seguir os aconselhimentos da entidade de classe da ABS. Nosso passado prova, por exemplo, a definição da não incidência do IEOF na remessa, a não incidência da CID nas remessas, que quando o setor se fecha em concha na defesa daquilo que ele entende que seja a correta interpretação da lei, a gente tem conseguido sucesso, os poderes públicos têm atendido o nosso pedido ou o judiciário tem ratificado o nosso entendimento. Então, o que a gente espera é que os associados continuem seguindo a orientação da ABS em relação às atividades de TI envolvendo software e serviços complementares, paguem tão somente o imposto que é devido, que é o ISS e não o ICMS. Tem uma questão com a Receita Federal, que está em aberto. Como as empresas devem agir? Olha, essa questão envolve as empresas que atuam em vários países e têm as suas subsidiárias no Brasil. A Receita mudou o entendimento que aplicava há mais de duas décadas para entender que essas remessas feitas em pagamento de direito de distribuição do soft pelas empresas que atuam no Brasil, mas fazem as remessas para sócias no exterior, que essas despesas não seriam dedutíveis. E aí tem acrescentado ao lucro das empresas o valor que elas remetem e cobrado imposto de 34%, 25% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social, acrescidos de juros de mútuo. O que a gente está pedindo, número um, é que a Receita publique uma solução de consulta mudando esse comportamento. Segundo, nós estamos pedindo que a Receita encaminhe para o Congresso, uma outra alternativa, a alteração da lei de royalties para definir que esses pagamentos são dedutíveis. E a terceira frente que a gente está adotando é através de parlamentares que estão apresentando emendas a projetos que tramitam na Câmara e no Senado para incluir no próprio regulamento do imposto de renda a dedutibilidade dos pagamentos feitos por essas empresas. E até lá, como as empresas agem? Bom, tem que usar os remédios legais que a gente tem aí, ou seja, a gente tem duas esferas de defesa administrativa, que é a defesa de primeira instância, depois o recurso ao Conselho de Contribuintes, e se eventualmente, como aconteceu já com o associado, não conseguir o sucesso nessa esfera administrativa, fazer a contestação judicial, discutir judicialmente, porque a chance de conseguir reverter esse quadro no judiciário é muito grande, porque a interpretação que a Receita tem é absolutamente equivocada sobre o tema.